GDF, dia a dia com você. Dia 2, o GDF abriu a licitação para as obras de pavimentação, meio-fio e drenagem pluvial nas três etapas do condomínio Sol Nascente e em Ceilândia, beneficiando 85 mil pessoas. Maravilha! Vai ser muito importante, a gente espera, né, documento de regularização, asfalto, água fluvial. E logo, logo, o GDF vai entregar as primeiras escrituras. E também lançou o Plano Viver Sem Limite. É, finalmente, as pessoas com deficiência do GDF vão receber o respeito que merecem. E os investimentos também. O programa Viver Sem Limite, ele tem um tripé, que vai na saúde, na educação e através da acessibilidade. Dia 3, o GDF entregou mais 540 cartões de benefícios para os selecionados do programa Fábrica Social. Atualmente, 1.100 beneficiados fazem cursos de capacitação e produzem bandeiras, bolas, bonés, mochilas, redes. Mais de 4 mil camisetas da ginazia foram feitas por eles. A maioria são do lixão, que nem eu. É muito bom você chegar no campo e mostrar esse cartão. Falaram, olha, eu trabalho hoje, eu sou digna. Muito bem! Dia 4, o GDF assinou contratos de financiamento para microcrédito que vão ajudar 5.200 empreendedores individuais. Às vezes a gente procura de outras formas um capital e não tem como encontrar, né? E com microcrédito facilitou muito. Dia 5, o GDF inaugurou iluminação pública da Avenida Noroeste na expansão de Samambaia. Olha, mais segurança para quem circula por ali. Dia 6, começou mais um GDF junto de você em Planaltina. Três dias de muitos serviços. Inauguração da DF 230, entrega de escrituras, asfalto novo e reunião com as lideranças locais. Dia 7, o GDF entregou mais 200 ônibus à população. Agora já são 800 ônibus novos, hein? E para cada novinho que entra, é um velhinho que sai, tá certo? GDF, prestando contas para você.